No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 13 de agosto de 2018. E hoje é o dia do economista. E neste mesmo dia, em 1951, há 67 anos, nascia o cantor e compositor Beto Guedes. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Defensor Público pede a suspensão dos serviços do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio. Caixa Econômica promove leilão de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo cai em fazenda. Governo Federal vai propor o adiamento de reajuste de servidores para 2020. Presidente da Turquia se opõe a juros mais altos, apesar de queda da moeda. Líderes das Coreias anunciam nova reunião em setembro. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A água do mar invadiu parte do centro histórico de Paraty, na Costa Verde. Segundo os bombeiros da cidade, a água já escoou. O sargento Costa, da Capitania dos Portos da cidade, afirma que o fenômeno é bastante comum. Apesar da cheia na cidade, o turismo local não foi abalado. Pousadas de Paraty contam que nenhum cancelamento foi registrado. Os funcionários dos estabelecimentos explicam aos turistas que o ocorrido não foi uma enchente, sim uma cheia da maré, que acontece pelo menos três vezes ao ano. A Secretaria Municipal de Transportes divulgou no Diário Oficial nova notificação de infração de trânsito. Proprietários dos veículos listados na publicação, condutores e os seus representantes legais vão ter até os dias 5 e 10 de setembro para identificação do condutor em frator e a apresentação da defesa da autuação. Os interessados podem encontrar instruções para identificação do condutor em frator e para apresentação do recurso de defesa de autuação no site da Secretaria de Transportes. A listagem dos veículos informa os números das placas e do auto de infração, com data e código, para orientação dos motoristas. A Defensoria Pública da União recomendou à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro a suspensão do envio de pacientes para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, pelo prazo de três meses ou até que a unidade esteja preparada para receber novos doentes. O ofício da Defensoria foi enviado para a Superintendência de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde, que tem até 10 dias para dar uma resposta. De acordo com a avaliação do CREMERG, faltam médicos e remédios, o que está afetando principalmente os pacientes do setor de oncologia. O ofício diz ainda que o hospital não tem condições estruturais, sanitárias, farmacêuticas e de pessoal para dar um tratamento digno e eficaz para os pacientes com câncer. A Caixa Econômica Federal vai promover um leilão de imóveis nos próximos dias 15, 16 e 17 deste mês. O evento vai acontecer no Shopping Nova América, na Zona Norte. Vão ser oferecidos 437 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos, em diversas cidades do Rio. Os preços vão estar até 50% abaixo do valor de mercado e os lances começam a partir de R$ 2.700. De acordo com o leiloeiro público Luiz Tenório de Paula, o leilão será presencial e eletrônico. Ainda segundo Luiz, além dos valores abaixo do mercado, os leilões também permitem ao comprador utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou até mesmo financiar o imóvel. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Entre os dias 21 e 26 de agosto, o Museu de Ciências da Terra vai trazer a exposição interativa Explorando o Planeta ao Museu do Amanhã. Os visitantes vão poder fazer seu próprio experimento geológico e análises químicas com diferentes tipos de água. A mostra vai funcionar de terça a domingo, de 10 da manhã, às 6 da tarde, no Lounge do Museu do Amanhã, que fica na Praça Mauar Nº 1, no centro. Nos dias 28 e 30 de agosto, o Sesc Tijuca vai oferecer ao público uma oficina gratuita de quadrinhos. O curso acontece na terça e quinta-feira, na parte da manhã, de 9 às 11 da manhã, e na parte da tarde, de 2 às 4 da tarde. Na aula, o público vai ter uma introdução e apresentação ao processo de criação dos quadrinhos. O Teatro Eva Rez está com a peça Frida Kahlo, a Deusa Tijuana, em cartaz. Com direção de Luiz Antônio Rocha e atuação de Rose Germano, o monólogo livremente inspirado no diário e na obra da pintora mexicana, desconstrói o mito para mostrar uma Frida mais humana e sem estereótipos. O espetáculo acontece de quinta a sábado, sempre às 7 da noite. O ingresso custa R$ 50,00 a inteira. O teatro fica na Rua Senador Dantas, nº 45, no centro. De Beethoven a Gonzaga, os músicos Juliana Flores e Lúdson Areia prometem uma mistura harmoniosa no espetáculo Batuque Clássico, que toma conta do Salão Nobre nesta terça-feira, 14 de agosto, no Teatro Municipal de Niterói. Com Juliana no piano e Lúdson no pandeiro, os dois vão tocar músicas clássicas e populares de maneiras extrovertidas, enquanto contem a história dos compositores presentes no repertório. A entrada é franca e as senhas serão distribuídas meia hora antes do espetáculo. O teatro fica na Rua 15 de Novembro, nº 35, no centro de Niterói. E essas foram as novidades da Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, umidade relativa no ar 68%. Para amanhã, previsões de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Ainda sem pauta definida para o próximo período de esforço concentrado no Congresso Nacional, marcado para dias 28 e 29 de agosto, deputados e senadores até lá devem deixar mais uma vez corredores e plenário da casa vazios. Esses casos são comuns durante o período eleitoral. Em meio a articulações de campanha eleitoral nos estados, é a consenso entre os parlamentares que este não é o momento de debater temas polêmicos que possam ter reflexo no resultado das urnas em outubro. Prova disso foi o balanço da primeira semana de esforço, nos dias 7 e 8 de agosto. No primeiro dia, foram aprovados alguns projetos, mas no segundo não houve quórum para votações. O governo estuda oferecer cursos de profissionalização para 726 mil homens e mulheres presos condenados pela justiça. Dados oficiais apontam que apenas 12% dos detentos no país têm atividade laboral. A proposta é que empresas privadas se responsabilizem pela formação técnica de tal maneira que ao deixarem a prisão, os apenados tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. O ministro da Segurança Pública, Raul Jogman, afirmou que as empresas serão escolhidas por meio de licitações com valor acima de R$ 330 mil por ano e vão assumir a responsabilidade para contratar e definir atividades profissionalizantes nos presídios. Um helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo, Paulo Ratung, envolveu-se em um acidente e teve de fazer um pouso de emergência em Domingos Martins, região serrana do estado. De acordo com a assessoria do governo estadual, eles e demais passageiros não sofreram ferimentos e passam bem. A aeronave ia para o município de Domingos Martins, onde Ratung participaria de um festival de cinema. Ao pousar em uma fazenda, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu. O helicóptero modelo Arpia 05 era usado pelo Núcleo de Operações e Transportes Aéreos, responsável pelos deslocamentos do governador. A aeronave tinha quatro passageiros a bordo, dois deles pilotos. E o presidente Michel Temer vai encampar a recomendação do Ministério do Planejamento, segundo a qual não é possível dar aumento salarial ao funcionalismo em 2019. A sugestão de suspender o aumento, que beneficia diferentes categorias, foi levada ao presidente pelo ministro do Planejamento, Esteves Colnago. O Palácio do Planalto recebeu a proposta, que deve ser transformada em medida provisória. A medida será enviada em breve ao Congresso. A decisão final sobre o adiamento do reajuste para 2020 caberá ao Legislativo. E com o orçamento apertado, o governo sustenta que haverá cortes bilionários nos programas sociais do ano que vem, se não houver a suspensão do aumento. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, o Estado Virgínio Ocidental, nos Estados Unidos, confirmou que as próximas eleições terão como mecanismo de registro de votos ou uso de smartphones. A ação vai ser usada na hora de serem escolhidos os representantes do Estado no Congresso e será usada em caráter de teste. No entanto, para este ano, apenas os eleitores do respectivo Estado que vivem fora do país por servirem como militares usarão o método. Caso o mecanismo seja bem sucedido, poderá ser utilizado em maior escala no futuro. O novo dispositivo promete revolucionar e ajudar pessoas com deficiência visual ou com deficiência de leitura. Chamado Orcan My Eye, possui uma câmera inteligente, leve e intuitiva. O recurso lê de forma discreta e instantaneamente textos impressos e digitais em voz alta de qualquer superfície. Além disso, a ferramenta vestível reconhece rostos e produtos e cédulas de dinheiro em tempo real. A agência espacial norte-americana, a NASA, lançou com sucesso na base de Cabo Canaveral a sonda Parker Solar Probe. A missão terá como objetivo coletar novas informações sobre a estrela do Sistema Solar. O lançamento do veículo fora adiado três vezes. Agora, a NASA terá a chance de alcançar o Sol com maior proximidade, a uma distância de 6 milhões de quilômetros. O grande desafio da nave, no entanto, é garantir que a Parker resiste às condições extremas de calor e de radiação. Já um grupo de pesquisadores da Faculdade de Biomedicina da Universidade Metrocamp, em Campinas, fez um estudo analisando os insetos e micro-organismos que esse grupo pode passar de contaminação. Só uma única barata, de acordo com o estudo, chegou a apresentar 250 milhões de micro-organismos. Além do respectivo inseto, moscas e formigas também devem ser levadas a sério. Segundo a orientadora da pesquisa, Rosana Siqueira, de todos os micróbios, todos podem ser considerados potencialmente perigosos. No grupo das formigas, a contagem de micro-seres chegou a 13 milhões, enquanto as moscas, 72 milhões. E fico aqui com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8903 para compra e R$ 13,8907 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4370 para compra e R$ 4,4379 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de julho, medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em queda de 2,86%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Os países que integram o Grupo de Lima, formado pelo Brasil por mais 12 países, lançaram um apelo urgente ao governo da Venezuela para que seja conduzida uma investigação independente sobre uma suposta tentativa de atentado contra o presidente Nicolás Maduro. Por meio de um comunicado, o organismo repudiou qualquer tentativa de manipular o suposto ataque com drones contra o mandatário, ocorrido no último dia 4, para perseguir e reprimir a dissidência política. Os governos que integram o grupo rechaçaram a violação do devido processo legal e das normas internacionais em matéria de direitos humanos, com a detenção sem investigação prévia do deputado Juan Carlos Requentes, que o governo acusa de ser um dos responsáveis pela tentativa de atentado. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas depois que um tremor de 5 graus de magnitude sacudiu, nesta segunda-feira, o sudoeste da província de Yunnan, na China. As informações foram confirmadas pelas autoridades locais. O epicentro foi registrado a uma profundidade de 7 quilômetros, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China. Ele aconteceu no município de Shijie, na cidade de Yuxi. Os feridos foram hospitalizados e, segundo os médicos, estão em condição estável. Até o momento, o tremor deixou pelo menos 18 casas danificadas ou desmoronadas e afetou parcialmente o fornecimento de energia e as telecomunicações no distrito. O presidente turco, Tayyip Erdogan, manteve sua oposição contra a alta dos juros, apesar da forte queda da lira turca. Ele justificou que a fraqueza da moeda não reflete a realidade econômica do país. Durante uma conversa com simpatizantes em Trebson, na costa do Mar Negro, Erdogan rejeitou as sugestões de que a Turquia estava em uma crise financeira, como as vistas na Ásia há duas décadas, diminuindo a expectativa de um aumento da taxa para sustentar a moeda. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que autorizou dobrar as tarifas de importação de aço e alumínio da Turquia. Os líderes da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão realizar uma nova cúpula em setembro, em Pyongyang. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelos representantes dos dois países. Jae-in será o terceiro presidente sul-coreano a viajar à capital da Coreia do Norte, mas o primeiro em mais de uma década. Os dois líderes já se encontraram em duas ocasiões, nos dias 27 de abril e 26 de maio, mas os encontros ocorreram na zona desmilitarizada que fica na fronteira entre as Coreias. A nova reunião foi anunciada após uma rodada de conversações de alto nível entre autoridades de Pyongyang e Seul, na cidade fronteiriça norte-coreana, e a data exata do encontro de setembro não foi divulgada. No Rio de Janeiro, 11 horas, 40 minutos. Giro de Repórteres Impacto do reajuste aprovado pelo STF poderá chegar a R$ 4,5 bilhões nas contas públicas. E a repórter Andressa Ribeiro tem mais informações. Um estudo da Comissão de Assuntos Legislativos do Senado aponta que o aumento salarial do STF fará um estrago no orçamento e causará um efeito cascata nos cofres públicos, chegando ao valor aproximado de R$ 4,5 bilhões por ano. Essa previsão é uma estimativa, isso porque a Constituição prevê que a remuneração dos integrantes do Supremo, que representa o teto do funcionalismo público, sirva de base para definir os vencimentos dos 513 deputados, 51 senadores, parlamentares estaduais e municipais, procuradores da República, promotores e milhares de juízes. A perspectiva é que o impacto no cofre da União poderá chegar a R$ 1,5 bilhão por ano. Isso levando em consideração apenas a repercussão sobre os salários dos demais juízes federais, ministros do TCU e elevação do teto do funcionalismo. Nos estados, o efeito também poderá ser grande. Isso porque, apenas com a elevação dos subsídios da magistratura estadual, o estudo estima um impacto anual superior a R$ 1,23 bilhão nas despesas dos 27 estados. Caso o reajuste seja aprovado pelo Congresso, o judiciário terá, por lei, que passar a tesoura em outras despesas. Só o STF terá um incremento de R$ 3 milhões na folha de pessoal em 2019. No judiciário, os gastos crescerão mais de R$ 700 milhões. O reajuste foi aprovado pelos ministros do Supremo em sessão administrativa realizada na última quinta-feira. A decisão foi tomada por sete votos a quatro. A medida já foi aprovada pela Câmara, passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora aguarda apreciação do plenário da Casa. Reportagem Andressa Ribeiro. A aquisição de 8 mil viaturas deve reforçar o trabalho de policiais em todo o Brasil. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Boa notícia para os brasileiros no que se refere à segurança pública no país. R$ 1 bilhão serão investidos para aquisição de 8 mil novas viaturas. A frota vai ser financiada pelo programa BNDES Segurança se beneficiará 15 estados, Distrito Federal e outros nove municípios. De acordo com o ministro da Segurança Pública, Raul Julgman, este será o maior pacote de compra da história da segurança pública no país. Maior licitação de veículos, maior pacote de compra da história da segurança pública, R$ 1 bilhão para a compra de uma frota de 8 mil veículos. Só para este ano, o programa BNDES Segurança destinará R$ 5 bilhões. Grande parte dos recursos, ou seja, R$ 4 bilhões será utilizado para a aquisição de equipamentos como coletes, motos, drones, armas, incluindo essas viaturas. O outro R$ 1 bilhão vai ser investido na implementação dos presídios, monitoramento e inteligência. Segundo o ministro, até o final de agosto será implantado o SUSP, um sistema único de segurança pública onde os mandados de prisão e a ficha de criminosos, por exemplo, passam a ser compartilhadas nacionalmente. Agora, durante cinco anos, o programa BNDES Segurança injetará R$ 40 bilhões para projetos de segurança pública. Reportagem Cíntia Moreira Vendas no varejo caem em junho. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que as vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,3% em junho, na comparação com o mês anterior. É o segundo resultado negativo consecutivo, uma perda acumulada de 1,5% em dois meses. Outro setor analisado, o do varejo ampliado, que engloba as categorias de veículos e materiais de construção, apresentou aumento de 2,5%. Apesar do resultado positivo, os pesquisadores apontaram para uma desaceleração no desempenho trimestral. Nos três primeiros meses do ano, o resultado foi de 6,9%, enquanto no segundo o índice atingiu 4,7%. Reportagem Rafael Costa Metade dos eleitores brasileiros vão votar com biometria nessas eleições. Mais detalhes, novamente, com a repórter Andressa Ribeiro. Metade do eleitorado brasileiro será identificado pela biometria nas eleições deste ano, o que equivale a 73,7 milhões de eleitores. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 87 milhões de eleitores já possuem um cadastro biométrico, aproximadamente 60% do eleitorado. No entanto, parte dessas pessoas estão em cidades onde não terão reconhecimento biométrico disponíveis para as eleições de outubro. Por esta razão, o número de eleitores cadastrados é maior do que os que de fato irão utilizar a biometria para votar. Nas eleições de 2014, o total de eleitores com biometria cadastrada era de 21,7 milhões de pessoas, ou 15,2% do eleitorado brasileiro. A meta do TSE é cadastrar 100% dos eleitores do Brasil até 2022. No total, nove estados concluíram o cadastramento biométrico, além do Distrito Federal. Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Além disso, 22 dos 27 estados possuem mais da metade dos eleitores cadastrados. Os estados com taxas mais baixas são São Paulo, 45,1%, Minas Gerais, 30,2% e Rio de Janeiro com 18,7%. Reportagem, Andressa Ribeiro. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Futebol carioca apresenta resultados diferentes nesta rodada do Brasileirão. Contem tudo pra gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse resultado bipolar da rodada, né? Isso mesmo. Os três cariocas entraram em campo no dia de ontem pelo Campeonato Brasileiro pela penúltima rodada do primeiro turno. E um venceu, outro empatou, outro perdeu. Vamos começar com a parte vitoriosa do futebol carioca, que foi o Flamengo ontem jogando pra mais de 55 mil pessoas no Maracanã. Conseguiu vencer o Cruzeiro por 1x0 com o gol do atacante Henrique Dourado. Aliás, o Henrique Dourado que voltou depois de um bom tempo à equipe titular do Flamengo. Mas ainda assim o Flamengo pegou um Cruzeiro meio alternativo, um time misto já que a equipe mineira estava também se preparando pra Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil que o Flamengo também entre campo na quarta-feira diante do Grêmio no mesmo Maracanã. Eu acho que foi até um pouco arriscado no Flamengo, que apesar de... acho que foi mais pra mostrar desempenho depois da derrota sofrida na última quarta-feira, o Flamengo ainda teve muitas dificuldades. Principalmente no sistema defensivo, onde o Cruzeiro também teve grandes oportunidades, principalmente após a entrada do Thiago Neves e do Arrascaeta. Diego Alves brilhou, né? Diego Alves também brilhou, fez uma bela defesa numa cabeçada do Uruguai. Os torcedores cruzeirenses ficaram em dúvida se a bola tinha entrado ou não. No caso, a bola não entrou. O Diego Alves tem totais méritos na defesa. E o Flamengo consegue ainda permanecer ali na disputa pela liderança junto com o São Paulo. Né, Miro? O que você tem a falar sobre esse jogo? Bom, primeiramente o Flamengo botou a força máxima que podia no jogo, porque bem de sequência ruim, tanto na Libertadores e no Brasileiro, precisava ganhar. Se botasse time em reserva e não conseguisse um resultado positivo, São Paulo ia abrir uma vantagem de 4 pontos ou até de 2 pontos. Ou seja, assim o Flamengo poderia ficar mais de uma rodada pra tentar alcançar o São Paulo na sequência do Brasileiro. E no jogo em si, o que me chamou atenção foi o Rodinei falhando bastante na parte da lateral. O Flamengo tá sofrendo muito com as laterais. O Flamengo acho que mexeu tanto nas outras posições e tá sofrendo na parte da lateral. Tá uma carência que pode acabar tirando títulos do Flamengo no ano. É perigoso. E o Flamengo que conseguiu também destacar também a boa atuação do Trauco. O Trauco que entrou no lugar do René. Ele que cumpriu suspensão na última partida de ontem. Então o Trauco mostrou serviço, principalmente no sistema defensivo, no meu ponto de vista. Ele tirou até uma bola na pequena área no primeiro tempo, numa cabeçada do Cruzeiro. E o Trauco que não tem força defensiva tanto em comparação ofensiva, né pessoal? Pelo menos compara assim, né? Acho ele mais ofensivo que defensivo. É, se a gente levar em consideração que o Flamengo, principalmente os seus laterais, eles não acertam cruzamentos, o René e o Rodinei, o Trauco seria, acho que ele conseguiu conquistar essa posição titular pro jogo de quarta-feira. Eu acho até fundamental. O Flamengo também não teve coediar, que cumpriu suspensão pra essa partida também. Então ele volta na quarta-feira. E o Flamengo tem que ter muita atenção diante do Grêmio. Principalmente o Grêmio é um time muito ofensivo. Vai mais uma vez abrir mão da posse de bola e vai apostar nos contra-ataques, como aconteceu na noite de ontem que o Grêmio goleou vitória por 4x0. René e botou titulares, né? Foi totalmente reserva e ganhou de 4x0 com muita facilidade em Porto Alegre. É verdade. Vamos só falar do time que empatou ontem, mas é aquele empate com gosto de derrota ontem do Botafogo aí. Jogando lá no Dorival de Brito. Jogando no dia do aniversário, né? Botafogo fez 114 anos de fundação na parte do futebol ontem. Um jogo que o Botafogo perdeu muitas chances ofensivamente. Pimpão e Luiz Fernando perdeu gols inacreditáveis. E o castigo veio no final com aquela bola vadia, né? Vamos dizer assim, né? Que veio no finalzinho, chutada de longe, desviou e entrou. É, e a bola que o chute do Alex Santana, a bola desviou no Igor Rabelo, matando o goleiro Saulo. E com isso o Botafogo acabou empatando por 1x1 com o Paranaclube, lá no estádio Dorival de Brito. Esse resultado que segura a equipe Alvinegra na zona intermediária. A partida que marcou a estrela do Zé Ricardo no comando da equipe Alvinegra tinha totais condições de vencer, mesmo com aquela confusão toda que gerou a expulsão do Kleber Reis do Paraná e do Matheus Fernandes pelo Botafogo. Que foi benéfico para o Botafogo na sequência da partida, eu achei, pelo menos. É, o Kleber Reis é um dos principais jogadores da fraquíssima equipe do Paranaclube. E o Botafogo, no caso, está incomodando que, tipo, foi a 18ª rodada, 18º gol do Botafogo, ou seja, um gol por partida. O Botafogo criou muitas chances ontem e não aproveitou e o gol só saiu de bola parada no pênalti. Ou seja, temos que botar para ensinar esses atacantes ali para aprender a chutar no gol, porque está complicado. O Luiz Fernando perde cada gol, inacreditável, toda a rodada. Imagina. E o castigo está vindo. E o Botafogo, com 22 pontos naqueles times da parte de baixo, só que é o do Chapecoense. O restante tropeçou, o único também que tropeçou para vitória em casa. Exato. Vamos falar do Botafogo. Eu falei aqui da história do Zé Ricardo. Deu para perceber uma diferença do Botafogo sob a regência do novo treinador, daquele que pático que a gente via no comando do Marcos Paquetá? Na verdade, achei que está meio assimilar ao do antigo treinador antes do Paquetá, né? O Alberto Valentim. O Alberto Valentim. Tanto que defensivamente, achei segura. Embora tenha saído aquele gol numa desatenção na reta final no Azar, né? Que desviou a bola no Igor Rabelo. E ofensivamente, achei que criou bastante. Só que tem que criar e aproveitar melhor, né? Porque o Aguirre teve duas chances em escanteios que poderiam ter aproveitado melhor. Mas Luiz Fernando de Pimpão perdeu gols inacreditáveis ontem. E o castigo veio. É, e o Botafogo que volta a campo já na quinta-feira, às sete e meia da noite, quando recebe o Nacional do Paraguai. Jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Botafogo que precisa vencer só por 1x0 para avançar para a próxima fase da competição, para pegar o Bahia. E com tendência de bom público, o Botafogo já vendeu 15 mil ingressos antecipadamente para essa partida. E acredito que deve ter uma promoção para o jogo com o Atlético Mineiro, que acontece também no Newton Santos, no domingo, às 4 horas da tarde. Acredito até que é uma sequência boa para o Botafogo encontrar os bons resultados. E encontrar até uma paz para o Zé Ricardo gerir um bom trabalho e deixar o Botafogo numa situação mais confortável como essa. Correto. Agora é tentar planejar, passar na Sul-Americana, porque é um torneio muito importante para o Botafogo. E ganhar do Atlético Mineiro já com o jogo em casa para tentar subir e alavancar no segundo turno do Brasileiro. Quem vive a situação complicada dos clubes cariocas é o Vasco da Gama. Ontem o Vasco sofreu a derrota diante do Palmeiras, do terceiro confronto seguido contra os paulistas no Brasileirão. Três derrotas seguidas. Formou a goleada diante do Corinthians lá em Brasília. Perdeu para o São Paulo no último domingo. E ontem perdeu para o time misto do Palmeiras. Se fosse o campeonato paulista, o Vasco estava na zona do rebaixamento. Sim, está quase na zona de rebaixamento. Está com um ponto apenas. O que salva o Vasco da Gama é que a gente tem dois jogos a menos para serem realizados. Tem jogos contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense. É verdade que é fora de casa, não sabemos se vai ter sucesso. No caso é o Santos, não? Exato. Santos e Atlético Paranaense. O Ceará é o próximo jogo que o Vasco vai fazer no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, às oito da noite em São Januário. O Vasco, uma derrota para a equipe cearense e já está abraçando a zona de rebaixamento. Ligando o sinal de alerta para o técnico Jorginho mais uma vez. Então, o Vasco da Gama, a primeira coisa que tem que ser pensada é não demitir o treinador. Chega, né? Porque já está balançando o Jorginho com os resultados negativos, mas ele chegou agora há pouco, não é culpado desse Vasco sofrendo tanto no Brasileirão. Então, é, estou achando que está sofrendo poucos gols em comparação com o que vinha antes. Em comparação só... Exceto o Corinthians, né? Que foi 4x1, tomou quatro gols no segundo tempo. Mas, no correto, tem que pensar em tentar ajeitar esse time. Principalmente, está chegando em alguns jogadores, algumas peças a fazer, entrar nesse time, como o Maxi Lopes, né? Que ainda não estreou. Estreou, estreou ontem. Estreou, no caso, né? Então, ele precisa só fazer esse time ganhar o entrosamento para subir no campeonato. Ainda mais que só teve o Brasileirão. Não tem outro torneio similar. Exato. Vamos só falar do Fluminense, que fecha a rodada de número 18 da competição. Hoje, às 8 horas, no Maracanã, diante do Internacional. Para essa partida, o técnico Alberto Oliveira vai ter o retorno do Sornosa e do Júnior Dutra, que se recuperaram de problemas musculares. O Gilberto também retorna na ponta esquerda. Há uma dúvida só no meio campo entre os Matheus. Ou sim, entre o Matheus Norton ou o Matheus Alessandro. Tudo indica que é o Matheus Norton, se a gente seguir a tendência que o Marcelo Oliveira está escalando. Então, o Fluminense leva a campo com o Júlio César, Gilberto, Digão, Gun e Ayrton Lucas. Ayrton, aí está entre o Matheus Norton ou o Matheus Alessandro. Jadson e o Sornosa ou o Júnior Dutra. E lá na frente, Marcos Júnior e Pedro. Apesar do Internacional estar lá na frente, está entre as primeiras posições, eu acho que é uma partida fundamental para o Fluminense conseguir ter um bom resultado e também subir um pouco mais na tabela, porque o Internacional, convenhamos, não tem um bom desempenho fora de casa. É engraçado que o Inter está em terceiro lugar, né? Briga para o terceiro lugar. Está em quarto nesse momento. mas o Fluminense em si tem que acabar com o tabu com o Inter, né? Que desde 2012, quando o campeão brasileiro não ganha deles, né? Quando ganhou lá em Porto Alegre por 1x0, desde então 10 jogos, 5 empates e 5 vitórias dos colorados. E no restante, o Fluminense já deu bobeira, né? tem que ter batado com o Bahia em casa, então agora tem que ir buscar essa reabilitação, com o apoio da torcida, para tentar subir cada vez mais na tabela do campeonato. Pois é, então vamos passar os resultados que ocorreram nesse final de semana. Tivemos no sábado o empate sem gols entre Ceará e Atlético Paranaense, e o Bahia vencendo o América Mineiro lá em Salvador. Ontem tivemos a vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos pelo placar de 3x1. De virada, Chapecoense bateu o Corinthians por 2x1 lá na Arena Condar. Tivemos também a goleada do Grêmio sobre vitória pelo placar de 4x0. E a vitória do líder da competição, o São Paulo, 3x1 sobre o Sport. Resultado que custou o cargo de Claudinei Oliveira no comando do Sport. Ele pediu demissão. Ele pediu demissão, não aguentou os péssimos resultados. E o São Paulo segue cada vez mais na liderança da competição. Vai ser difícil tirar o título a liderança do tricolor paulista, né, Mirosmar? Agora só resta saber se vai confirmar a liderança no primeiro turno, que a próxima rodada é a última do turno. Sim, o São Paulo que pega a Chapecoense no Morubi e o Flamengo que vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Então a gente fica no aguardo para ver como vai ser o desempenho dessas equipes no decorrer do retorno que vem pela frente e dessa última rodada que finaliza a primeira parte da competição, né, Mirosmar? Por hoje é só? Correto. Com essas informações, então encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano diz e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Defensor público pede a suspensão dos serviços do Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio. Caixa econômica promove leilão de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo cai em fazenda. Governo Federal vai propor adiamento de reajuste de servidores para 2020. Presidente da Turquia se opõe a juros mais altos apesar de queda da moeda. Líderes das Coreias anunciam nova reunião em setembro. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Andressa Ribeiro. Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Miros Marçaliz. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Sorriso na Rio. E aí